Bem, esses aqui são as minhas duas nudinhas no vaso. Qual foi a técnica que eu utilizei? Nenhuma. Eu simplesmente enfiei as sementes no vaso e pronto. Acontece que tem pessoas que conseguem germinar as plantinhas delas com menos tempo, não é? Que a minha vem no tempo que a natureza quis mesmo. Tipo, as pessoas ralam a casca, porque é muito grossa, né? Pra facilitar a germinação. Outros pegam e dizem que põem água quente. Eu não sei como funciona essa da água quente. Dá até medo de tentar. Porém, olha que as minhas, elas germinaram do mesmo jeito. Né? Eu soube esperar o tempo e elas foram. Mas se você consegue fazer com técnicas assim, pra facilitar a tua vida e germinar mais rápido, eu aconselho que faça. Eu realmente não fiz, porque eu não sabia como é que fazia. Então, crescendo aqui, ó. No vaso, né? Uma garrafa de água mineral. Beleza? Um abraço aí pra vocês. Esse vídeo é o meu, esse pequenininho aqui, né? Esse fragmento. É isso aí. Oi, gente. Então, esse vídeo aqui é do amigo Jalsinha, né? E gostaria que vocês dessem uma passada no canal dele pra estar prestigiando. Eu pedi pra ele que fizesse esse vídeo, quando vocês mudam de merrinho que ele tem, né? No vaso. Me pediram pra mostrar como faz. Ele me disse que pegou três sementes do Mercado Livre. Duas ele ralou pra facilitar, né? A germinação. E que em dois dias já tinha, dois, três dias, não sei, já tava germinando. E a outra que ele disse que não fez nenhum procedimento, ele disse assim, colocou direto na terra, demorou muito, muito mais pra germinar, ou ainda não germinou. Não entende direito, ele disse. Mas eu gostaria que vocês dessem uma passada lá no canal dele pra prestigiar Jalsinha e eu não sei. Aqui é o meu pé de merrinho, plantado no vazinho. Cresce muito rápido. Logo, logo eu vou transplantar ele pro chão e deixar ele subir em alguma árvore. ó, já tá cá em cima. Amanhã já deve tá chegando aqui já. Uma planta melífera pra minhas abelhas sem ferrão. Tá aí a minha mudinha. Tá aí a minha mudinha. No que depender de mim, as abelhinhas não morrerão de fome. cá estão algumas sementes que eu pretendo enviar para os amigos que querem disseminar a merrêmia tuberosa pelo Brasil inteiro. Enfrentei, olha a dificuldade pra chegar aqui, mas eu acho que super valeu a pena por causa do que, ó, aquela terra que tá lá amontoada, tem um tanto duas vezes maior do outro lado das merrêmias. Então, elas serão soterradas mesmo. Então, é isso aí. Pelo menos agora eu vou poder mandar essas sementes pros amigos e eles vão poder tá plantando, não é? E dizem minha tuberosa por aí. Por aí. É isso aí. Eu vou colher essa última aqui. Um abraço. Abraço. Obrigado.